A partir de hoje, quem tem mais de 60 anos e é aposentado por invalidez ou pensionista inválido está dispensado do exame médico da Previdência Social. A condição para receber o benefício previdenciário continua valendo quando existe a necessidade de assistência permanente de outra pessoa e quando for verificada a recuperação da capacidade de trabalho. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela.